Fala aí galera, eu sou o André, eu tô aqui na queda livre hoje no vingão, e eu vou saltar com a Marielle, Marielle que tá ali, amarradona, que a galera toda a saltar, e aí Marielle, conta aí, que você vai aprontar aí, garota. Eu vou tentar saltar. Tentar saltar? Tentar saltar dela, sim, a gente vai levar essa maluca aqui pra 4 mil metros de altura, jogada do avião mais ou menos a 240 por hora em direção ao planeta. A adrenalina total. Isso aí. Vamos só fazer o nosso treinamento aqui, pra que a gente percebe. Deita de lá pra cá. Pode deitar igual eu fiz naquela hora. Coloca a mão aqui pra gente simular legal. Beleza, o que você vai fazer com as pernas na hora que você ainda viu, é só juntar os joelhos agora. Perfeito. Queixo pra cima, isso aí. Vou dar um pouquinho no seu ombro, pode abrir os braços, abre os braços aqui. E aí, vamos nessa? Demorou, vamos agora. Vou dar ali o nosso brinquedo. O brinquedo do quarto. Eu não quero pegar o primeiro. O filé é o outro. Tá. E aí? E aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí Maria, conta aí, mirado, curtiu? Valeu, toca aí. Galera, faz criança maluca, se jogar de um avião com a gente. Vem com a gente! Valeu!